Pra comer, pra comer batom Pra comer, pra comer batom Pra comer batom, pra comer batom Todo mundo tá chamando Ó senhor! Isso aqui é bom! Ó senhor! E quem ama, quem não quer E quem é, quem não gosta E quem não acha bom E a batom dançar E a gente ama As meninas chamam Pra comer batom E a batom dançar E a gente ama As meninas chamam Só de pra comer Pra comer, pra comer É pra comer batom A sabona tá chamando Pra comer batom É pra comer batom Pra comer batom Todo mundo tá chamando Pra comer batom Vai! Oh ohhh Que isso aqui é gratação E trash Lir E É Legenda Adriana Zanotto